Olá moçadas, estamos chegando para mais um vídeo aqui para esse canal. Hoje nós vamos mostrar e falar sobre a Praia das Laranjeiras e ela fica em Balneário Cambodíu, lá em Santa Catarina. E já nesse início já vamos dizendo, se você não estiver inscrito nesse canal, então clique em inscrever e já ative o sininho. Lá no final deu seu gostei, não esqueça disso. Para quem está aqui em Balneário Cambodíu e quer ir à Praia das Laranjeiras, você tem duas opções, ir de bondinho ou ir de carro. Há bastante facilidade de carros de aplicativos por aqui, já que a Praia das Laranjeiras é bem próxima. E estando lá ou aqui é só chamar o aplicativo e em poucos instantes o veículo já chega. Optamos para ir até as Praias Laranjeiras através então do carro de aplicativo. Mas nós já fomos de bondinho e você pode assistir o vídeo clicando no link que aparece no canto superior direito de sua tela. E nele eu mostro desde a compra da passagem, para você pegar o bondinho, até a chegada lá na Praia das Laranjeiras. E ainda também eu mostro o retorno e as opções que você tem durante esse trajeto. Por ocasião da gravação deste vídeo, não há nenhuma ponte que faça a travessia entre a cidade de Balneário Cambodíu e a Barra. Na verdade a Barra é um bairro aqui da cidade de Balneário Cambodíu, que é esse bairro por onde estamos trafegando. Tanto moradores quanto os turistas são obrigados a cruzar a rodovia BR-101 e pegar ali uma alça paralela. E depois de alguns quilômetros, voltar a cruzar a rodovia também, voltando então para a margem esquerda da mesma. Vai cair onde nós estamos aqui, que é a Barra. O pessoal daqui comenta que há muitos trânsitos, mas também há opção de você atravessar isso aqui de a pé. Aí sim tem a passarela, essa um que vocês estão vendo aqui, que é a passarela, né? E é a possibilidade inclusive de você passar por aqui também com bicicletas. Essa estrada ou via dá acesso a diversas praias aqui pelo litoral, até chegar próximo ali a Itapema, né? Metade do caminho entre Cambodíu aí e a cidade de Itapema. Então, essa estrada chama-se Rodezinho do Pavão, ou simplesmente Avenida Interpraias. Apesar de ser aí uma rodovia bastante sinuosa, é muito tranquilo trafegar por aqui. Só com o relacionamento mesmo nos dias aí, nos horários de pico, né? Que é o final da tarde, quando o pessoal está saindo da praia e retornando. Ou logo de manhã, quando na ida, há bastante pessoas também se dirigindo para esse local. Como nós antecipamos bem a nossa vinda, estamos tranquilos aqui nesse trajeto. E uma dica aos que buscam por essa praia. Aqui praticamente não há estacionamento livre. A maioria são estacionamento pagos. Muito cuidado ao estacionar, pois pode levar uma multa por aqui, hein? E estando aqui, você vai encontrar diversos restaurantes, gente. Pode chegar aqui tranquilamente. Tem muitas ofertas aí de alimentação nessa região. Comércio também. Há aqui uma região, bastantes lojas que você pode visitar. Entre outros tipos de comércio pela região. Então vamos conhecer a praia das Laranjeiras. Chegamos bem cedo aqui. E no momento, ainda há poucas pessoas. No início eu disse, né? Das formas de acesso ao local. E não mencionei que também é possível chegar até aqui via bars, né? Entre outros também. E a grande vantagem de estar aqui é que o local é bem mais tranquilo. E você fica bem mais pertinho do mar, né? Quando se compara, claro, com o balneário Cambodíu. E aos poucos a praia vai lotando de banhista. E é possível que chegará um momento em que praticamente todos os espaços vão estar ocupados. E por que será que esse local é muito desfrutado? Aqui, pessoal, a água é bem profícia para banho de mar. Praticamente não há poluição. Então, tudo que vem a balneário para banho de mar, eles se deslocam até aqui. Que é a mais próxima de balneário. E também vão a outras prainhas aqui da região. Afim de aproveitar o calor e águas limpas. E olha aí as diversões procuradas. Aqui deve sempre ter um adulto, preferencialmente o pai, né? Para assumir o controle da boia. E vamos ver então o processo de encher a boia desde o início. Aí tem essa abertura por onde a criança entra. Após isso, se enche com o auxílio de um motor. Estando cheio, é só ir para o mar. A visão aqui é bem bonita. E se observa que o local possui um das mansas, já que fica protegido por aquele morro. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Esta é a região onde os barcos ancoram e os turistas fazem o desembarque e embarque. Este é um destino muito conhecido, mas se você ainda não conhece a região, fica aí a dica para que você possa passar um dia com tranquilidade e a certeza de ter o mar com águas limpas para seu banho. Agora note como o local já está bem lotado de turista. Esta visão já dá uma dimensão da preferência dos banheiros por estes locais afastados da poluição e dos grandes centros. E fica aí pessoal com algumas imagens aí do local. E eu espero que este vídeo possa ter lhe ajudado a decidir sobre incluir ou não mais este local no seu roteiro de viagem. Mas olha, eu que estou aqui já tenho vindo aqui algumas vezes, o local vale a pena ser visitado. E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.